Adore que eu cuido Adore que eu faço Adore que eu dou livramento E alivie o teu sofrimento Você não vê, mas eu estou fazendo Filho meu Quantas interrogações Andar dizendo até que eu te esqueci Que eu não cuido mais de ti Filho meu Saiba que do teu lado eu sempre estive Quando você caiu, te levantei Você não lembra, mas te sustentei Nos tempos de escassez Filho meu Você não vai morrer nesse deserto Mas é preciso voltar a adorar Seja qual for a sua dificuldade Logo vai passar Então adore Independente do cenário em que estiver Adore Se na bonança ou até no vale Adore Não pare de adorar Adore Mesmo que você não consiga entender Adore Tenho uma bênção reservada pra você O tempo na sua vida vai chegar Mas você precisa adorar Adore que eu cuido Adore que eu faço Adore que eu dou livramento E alivie o teu sofrimento Adore que eu cuido Adore que eu faço Adore que eu dou livramento E alivie o teu sofrimento E alivie o teu sofrimento Você não vê, mas eu estou fazendo Então adore Então adore Independente do cenário em que estiver Adore Se na bonança ou até no vale Adore 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 Não pare de adorar Adore Mesmo que você não consiga entender Adore Tenho uma bênção reservada pra você O tempo na sua vida vai chegar Mas você precisa adorar O tempo na sua vida vai chegar Mas você precisa adorar Oh, 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 oh